Relaxa, não é a minha primeira vez. Eu tô sempre pronta pra brincar. Às vezes eu me empolgo demais. Quero sentir... Nada me satisfaz. Eu topo de tudo. Não se acanhe. Estou bem aqui. Muito prazer. Mais um brinquedinho. Tenho que acabar com você. O que houve com você? Só mais um beijo. Você sabe que me quer. Vem cá, vem. Que sem graça. Todos voltam implorando. Que tensão insuportável. Ai, essa espera. É isso que é sentir agonia? Não deveria deixar uma garota esperando, sabia? Achei que você ficaria nas minhas mãos. Eu amei. Quero mais. Sempre acaba tão depressa. Temos que fazer isso de novo. Outra vez, uma mulher fica insatisfeita. Achei que você sabia o que estava fazendo. Já te esfolaram? Tá doendo? Pode gritar à vontade. Não para, meu bem. Eu comando a brincadeira. Falta pouco. Posso me trocar e vestir algo mais doloroso? Veja o que além e quanto eu vejo por dentro. É, eu mordo. Mais forte, tá? Eu adoro quando eles gritam. Cala a boca e grita. Hora de morrer. Ai, que calor. Grita pra mim. Assim. Ah, espreita de novo. Vamos continuar. Eu quero mais. Apaga a luz. Chega mais. Ai, que fome. Vora, buscando por satisfação? Sim, Evelyn. Mais. Sempre cabe a Evelyn. Essa é a minha vora. Ah, Kaisa. Tem como tirar esse traje? Não. Eu tô sempre pronta pra brincar. Foco, Evelyn. Mas não em mim. Preciso da sua ajuda, Eve. Estamos em desvantagem. Não seria a primeira vez. Oi, meu bem. Quem é o brinquedinho hoje? Mais um líder desesperado pra perder o controle. Normal. Ai, querida. Adoro ver você em ação. Minhas vítimas também. Pelo menos, no começo. Você deve ter ouvido os gritos. Uhum. Eu já tava ficando com ciúme. Vamos, caro lobo. Estou pronto. Oh, vizinha. Morte. Ai, que tédio. Que delícia. Vou poder ver a Sol em ação. Quase funcionou com você. Lembra? Evelyn! Que saudade. Cuidado, meu bem. Vai assustar a comida. Eu só quero... Ficar sozinha. Nunca pensei em deixá-los vir até mim. Há algo estranho por aqui. Não fale assim de mim, Lucian. Pronto pra se molhar todo o steam? Sempre, Eve. E você sabe disso. Eu tenho ganchos, carvão e todo o tempo do mundo. Uma garota morreria por isso. A calmaria que antecede os gritos. E os gritos que antecedem os... É... Gritos. Gilderleite de agonia vamos infligir. Primeiro eles. Depois nós dois. Gilderleite de agonia vamos infligir. Eu primeiro, Trash. Tadei a sua cara a metade, querido. Esperando a refeição, senhora. Mãos à obra. Que bom que apareceu. Ela tá com saudades. Sério? Talvez eu dê essa satisfação a ela. Tante tomadas é tão profunda. É uma nota. Se lembrar ainda são mais feliz. Mão Will Smithник gente aqui. Tinta.